Música Homens de Portugal, eu gostaria de conhecer os 40 homens de Portugal, homens, homens, para martelar comigo Mas mais por mais, sou um homem que eu amo em Portugal inteiro, o meu querido Simão Sabrosa, que é podre de bom E aquela parte de baixo, meu Deus, eu até fico louca da minha cabeça a abanar quando vejo aquele homem Hum, tá bem, e vocês? Eu sou fogo na cama, eu sou pior que o fogo aqui em Malenha Fica mais bem numa fogueira? Ah, não sei, acho que seria a minha mais feliz, se tivesse, conseguisse contra-se em algum caso com o meu Simão Sabrosa Foi o único que é um bom jogador, é o único que se aproveitou no Mundial É o único homem que tem pés e cabeça, é o único, é um homem que é charmoso É um homem que é bonito, é um homem que tem uma boca sexy, que eu adorava beijar e uns olhos de outro p*** provocantes Ai, foda-se Ai, coitado Simão